Meu Deus, eu sou canto aqui, me citou, eu sou vende de filhos, mas eu quis ir, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Eu sou vende turtle, e você vende os dois. C beencilia, sua mem marché. Meu Deus, já é 15 minutos, já é Deus. Meu Deus, já é 15 minutos, já é 15 minutos. Meu Deus, já é 15 minutos, já é 15 minutos, já é 15 minutos. Meu Deus, já é 15 minutos, já é 15 minutos. Ok. 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 Posso... Menos de todos. Tá bom. Entra agora. Mas assim... Eu quero muito mais. Esse ritmo... Aqui. ...para essa fantástica corrida. Claro que sim. Sim. Ei. Espera aí. Quer que eu chamo o João Ninguém pra correr com você? Tá bom. Não. Tá bom. Vamos iniciar. Espera aí. Dê um pule antes da lagarda, cara. Fica aí. É aqui onde... Vamos lá. Um. Dois. Três. Você vai ver que eu sou mais rápido. Em todo mundo, o que vamos dizer? Se somos diferentes, é o que parece ser. Mas se você prestar atenção, você vai ver que sou igual a você. E você... Você... A mim. É... É. 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 Vamos gritar que a amizade é o que importa. Ué, que estranho, meu carro mudou de cor. Vamos gritar que a amizade é o que importa. E o resto não são gostosos de ver em discos. Pensávamos ser até que Tchaila esparcou nos pensador entender. Pra se botar baixo, se quiser pode girar. Todo mundo ajuda, Tchaila de a coroa ganhar. Sai, anda! Ele tá muito pra trás. Não vou deixar ele ganhar. Água, por que você não me deixa postar vídeos da Rede Globo? É verdade. Você não é mãe de ninguém pra ficar dando ordens no Yubi The Place. Atenção, atenção, Pirituba. Vamos fazer uma...